Projeto alargamento à estrada direção Rotunda Comoro, Totá, Sitolo, a 15% Lima Nulo. Itajamutu, Gdet, o Ercília Rego, o Amaro Arnai, o Se Terreno. Díaco, obrigada, Belunha, Estúdio Central RTTL, Caicoli e Dili. Lá, díaco, vinte, genó, telespetadores, da da unha, a minha área Rotunda, Presidente Nicolau Lobato Comoro Dili, continuam lá para Itabó Tira Roto, Conambá, Itabó Tira Areia, trabalhador, companhia Montana Díaco Nian, continua o serviço Macaás, então, ele finaliza o alargamento à estrada direção Rotunda, Totá, Sitolo, Dili. E parte da moça de Há Ló Preparação, a Iha visita a sua santidade, Papa Francisco Nian, no Timor-Leste, em Bê Maca, Sem Monu, Iha Loron, Sia, Fulano, Setembro, Tinang, Idané. Relaciono a Idané, mais ou menos, serviço, Bairra, alargamento à estrada, né, Rácik, tamo na Bahia, por cento, Hira, Hamutu Konahó, Supervisor, companhia Montana Díaco, José Pereira, Rússi Fating, Idané. A minha, lorão, díaco, vai, topo? Díaco, lorão, díaco. Sim, relato a Bairra Público, liga o serviço, Né, Bê Maca, Dão, né, trabalhador, Montana Díaco, Nian, halau, ela ia, fatig, Idané. Sim, agora, tamo na Bahia, por cento, limanolo, tamo na Bahia, tamo na categoria, biscoz, né, agora tamo na por cento, limanolo. Sim, a minha, observa, que até, iané, serviço, sei, para, mais ou menos, razão, saída, maca, trabalhador, sira, lá, lá, o serviço. Lá, agora, da, começa, serviço, sira, tem, tem, beijani, comecei, serviço, namana, sei lá, só que, iané, tamá, e, tene, finis, erne, tamo na, sehing, biscoz, tamo na biscoz, fotiga, se, akanunu, mamai, antau, ngia, dalang, sei, macete, tuan, tamo, ora, serviço, ora, se, macete, mas, ora, tamo, kami, comecei, ahu, na, hai, biscoz. Tepis, nera, se, kita, bota, sir, ahu, iha, pulang, marsu, mas, o menos, entrega, iha, parto, guverudian, iha, pulang, mahir. Sim, se, ame, se, esforzoan, se, entrega, iha, bulang, agustus, bulang, sim, ite, bot, nomos, traballador, sir, rege, garante, katak, agustus, ite, bot, entrega? sim, ame, se, garante, katak, agustus, se, entrega. kade, klai, sedem, te, bot, se, halu? lai, ha, karak, la, koi, tamo, guvernu, fo, firma, ame, ha, karak, la, koi, ame, se, garante, katak, ame, se, halu, finaliza, proje, turan. sim, mes, benus, traballador, na, ingira, maka, servise, iha, ne, iha, traballador, basic, atus, lu, aja, tamo, iha, grupu, hard, iha, parte, iha, grupu, idaho, ni, ema, atus, lu, aja, sin, atus, lu, aja, sing, ne, ma, mayoria, ho, si, traballador, ho, si, ne, pe, indonesia, ka, na, timor-leshta. iha, ni, iha, 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 tecnic, 9, hard, ingineiro, timor-wan, ain, tolu, a, ho, traballador, mese, iha, timor-wan, kotoré. iha, reba, iha, proje, tu, ne, rastik, meso, menus, montante, orçamentu, gira? iha, ni, orçamentu, ne, ampa, juta, resi. mais omenus, a, estrada, ni, a, naru, mais omenus, kilómetro, gira, mak, ne? sim, ni, a, usi, rotunda, bai, hot, otas, tolu? usi, rotunda, hot, otas, tolu, iha, kilu, iha, 1,2,000, meter. iha, lu,ang? iha, lu,ang, aguarda, iha, lu,ang, iha, ato, iha, 12, meter. sim. iha, liga, bai, a, serviço, ni, rastik, meso, menus, iha, parte, ne, bai, ne, bai, dit, masadau, finalize? agora, iha, hara, da, dia, gara, 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 nia, amifinalize, nena, helab, de, bak, kontrol, iha, karek, maso, parte, leten, ni, tamba, indeni, a, coriak, fating, dit, tembis, ya, nemu, han, tempo, ento, ambe, ambe, se, espor, soan. han, tempo, ni, meso, menus, lorong, hira? ah, tamba, iha, ita, ke, tembis, se, cor, bar, ruang, u, dan, mos, la, fo, fating, mai, bai, ambe, ambe, se, espor, soan, fating, se, to, agus, de, man, tre. obrigada, bai, te, bot, nin, ya, tempo, a, mi, bela, dadalian, hoita, no, bom, trabalhi, bai, te, bot, noma, os, kolega, sir, seluk. pria. diak, ovintes, no, telespetadores, idade, maka, minya, dadalian, badak, husi, fating, idane, husi, rotunda, presidente, nikola, lobato, kumorodili, ha, ursila, regu, ho, amaru, ornai, ha, u, entrega, ricas, baia, estúdio, central, ho, de, acompanha, notícia seluk, ter, mai. Atu, retang, informaçã, factuais, non, atuais, keta, haluham, inskreva, iha, kanal, rttli, ha, ne, hang, botão, notificação, fo, comentario, na, fahe, tutang, va, media, social, siraceluk.